Vamos lá, finalzinho de sexta-feira da nossa rotina. A gente tem um minuto para falar da nossa rotina. Fica até injusto eu falando toda a abertura assim, né? Mas é que tem muita gente nova assistindo, né? Então tem que falar. Oi, gente. Então vamos lá. Pessoal, ó, vamos, 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 vamos. A gente pode mudar, assim, eu vou falando, você fala. A gente tem dois minutos, eu e a Vivi, para falar junto. Tá. Começou. Eu vou começar, tá? Tá. Eu e a Vivi, a gente conversou bastante. A gente tem muita gente perguntando se a gente vai atrás da pessoa para descobrir quem que fez aquilo lá, derrubou o cartão da Vivi e usou para comprar roupa. Não, a gente deixou para lá. Deixou para lá. Porque... Ai, eu já me irritei demais com isso. E irrita muito mais com certeza, porque é muita coisa, é muito difícil de pegar as filmagens, né? É, tem que ter autorização de iniciar, então esquece. Um monte de coisa, aí você vai entrar com advogado, isso aí leva muito, muito tempo. Como foi um valor muito baixo que ela conseguiu usar, né? A não ser que um valor alto aí sim, né, Vivi? Sim. Se tivesse passado tudo que ela gastou no cartão aí sim. Deus me livre. Aí sim. E o banco também não tinha ressarcido, mas como o banco ressarceu, ressarceu, ressarceu? Ressarcido. Ressarcido? Você pegou o dinheiro, né? Você sacou? Não. Não tinha que ir lá hoje? Então, de ontem para hoje era 24 horas para liberar. Amanhã não, vou segunda, né? Segunda-feira, entendi. Então, segunda-feira eu vou, de novo, tentar sacar o valor e solicitar um novo cartão para mim. Só que dessa vez eu vou solicitar um cartão sem chico. É, só... Sem aproximação, na verdade, né? Existe ainda? Se você pedir, eles tiram essa opção. Não, não sabia, não. Agora, um pouquinho da minha rotina. A parte principal, que hoje eu fiquei... Nossa, eu acho que eu fiquei umas duas horas fazendo pastel, porque amanhã vai ser mais um dia de venda de pastel. Então, eu fiquei... Eu nem sei quantos pastéis eu fiz. Eu sei que a gente encheu o nosso freezer lá, né? Amém. Amém, Jesus. Amém. Foi isso. Eu trabalhei um monte e você fez o quê? Bom, eu trabalhei um monte também. Aí o Gustavo fez uns pastelzinhos para eu levar para a minha coordenadora. Aí teve festinha, teve o chá da Evelyn lá no nosso setor, que é uma colega de trabalho nossa, que se separou e comprou um apartamento para ela. E aí ela está montando o apartamento dela de novo e aí a gente fez um chá para ela. Surpresa e foi muito legal, foi muito gostante. Ela ficou muito feliz. E depois a gente veio para casa e foi passeando o shopping. e agora eu estou aqui comendo minha polcãzinha antes de dormir. Isso. Deu, estourou aqui. Estourou 16 segundos. Está pronto. Então, beijo no coração, tenha uma boa noite, bom final de sexta-feira e amanhã tem mais. Lá pelas hoje a gente atrasou, hein? Atrasou. Atrasou. A gente passeou, né? Passeou e ficou fazendo um monte de coisa aqui quando chegou. Eu cheguei agora, fiquei fazendo pastel de novo. E eu fui lavar a louça e fui me arrumar e agora estou comendo polcãzinha. Então, até amanhã tem mais. Falou, valeu. Tchau. Vou ficar aqui porque eu estou cheia de coisas que estão... Tchau, tchau.